Me pediram mais um vídeo de reação do BTS Eu vou estar reagindo a música Mickey Drop com Steve Aoki Remix Eu acho que é um DJ Mas se não é, escreva aqui embaixo também nos comentários que eu vou estar lendo E você que é fã do BTS e quer mais reações deles aqui no meu canal Se inscreva, por favor, deixa o like e comenta para eu estar interagindo com vocês Então vamos lá para mais um vídeo de Mickey Drop de BTS Começou, parece um filme Eu acho que vai ter alguma história por aí nesse videoclipe E aí E aí E aí E aí E aí Esse homem que apareceu, acabou de aparecer de cabelo comprido Ele é um DJ, parece? Esse aqui, Steve Aoki, é ele? Steve Aoki Remix Eles são muito bons A última videoclipe que eu reagi deles, eles cantam a música meio pop, se não me engano E agora parece que é meio rap Então dá para ver o quão de talento que eles têm para cantar cada estilo de música E ele está mostrando que eles são muito talentosos E aí 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 Mas poderia fazer um dueto Não, porque são Cantar uma música junto com Blackpink Seria muito legal, né? Dá muita vontade de dançar Eu gosto muito quando tem videoclipes internacionais Que tem fogo Não sei por que o carro com fogo Eu acho muito... Assim, parece agora Parece que eles são num filme E eu não sei Falar em inglês Não sei o que está se passando pela letra da música Mas deve ser... Não tenho a mínima ideia Mas eu sinto a emoção da música Eu gosto, estou gostando da música mesmo Só que a minha preferida ainda deles é a Dynamite Então pra mim é que ela está em primeiro lugar Na Revenhés Porque é a segunda música deles que eu estou conhecendo E se eu devo reagir a outra música deles Que é muito conhecida Escreva aqui nos comentários Pra eu estar lendo E pra estar reagindo aqui no meu canal no YouTube também Tchau! 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 O que é isso? Minhas considerações finais A música é muito legal, muito boa mesmo Só que a minha preferida é a Dynamite Eu gostei mais do toque da música Do que a própria música Não que eu não gostei, eu gostei sim Gostei da música, achei muito interessante É um estilo que nunca É muito diferencial Ter na minha playlist Um estilo que eu não ia ter Mas eu acho legal Escutar às vezes em quando como essa E eles cantam muito Isso sem dúvida São muito talentosos, sem dúvida O clipe é muito bom De qualidade, é ótima Muita criatividade no vídeo E escreva aqui embaixo qual outra próxima música deu E reagiria-se aqui no meu canal no YouTube E se inscreva aqui no meu canal Se você quer mais reação A clipe de dia para trazer reação de outros cantores Como Taylor Swift Trezory Acho que ele fala Trezory É uma coisinha que se fala Você vai ver aqui embaixo Cienciou E outros E se tem outro cantor que eu devo reagir aqui no meu canal Posso escrever o que eu vou estar lendo Muito obrigado e um grande abraço